19 horas de debates aqui e só agora o plenário está repleto por que os governistas chegaram. Antes a tardinha do que nunca. Não ao relatório, que é na verdade uma certidão de nada consta e uma pensata sobre o presidencialismo e sua intocabilidade e uma invectiva contra Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. O Temer adequadamente não mandou a tal carta para nós do PSOL, mas ele manifesta uma verdade ali, falou da conspiração. Há uma conspiração sim, evada de torpesas e vilanias que ele lidera e a culminância foi antes de ontem, portaria do Ministério do Trabalho, minimizando o combate ao crime do trabalho escravo. Parece que além de tudo esse governo quer ser escravocrata. Os advogados aqui, desrespeitando a assessoria, disseram que nós não entendemos nada de constituição nem de processo penal. Ora, e isso é covardia inclusive, porque queria atingir os deputados, mas falou que foi a assessoria que nos induziu ao erro. Nós sabemos que um processo no Supremo Tribunal Federal que defendemos serve para ouvir depoimentos. Quem sabe Temer responde lá as 82 questões do inquérito, feitas em junho, que ele covardemente não respondeu, para produzir ou negar provas, para fazer perícias ou não, doutores da lei, áulicos, remunerados regiamente, no sentido da realeza. Então, a Constituição que nós desconhecemos fala do princípio da legalidade e da moralidade. Os crimes comuns de Temer, Padilha e Moreira afetam também esses princípios da Constituição e têm que ser investigados. O pessoal não compactua com obstrução à justiça que se quer perpetuar aqui no plenário. Por isso, vota não. Glauber, por favor. Olha, do ponto de vista jurídico, eu sou um garantista. Como essa admissibilidade é política, o desabafo é também político. Sessão que dá nojo. E dá nojo por um motivo muito simples. Todos que estão aqui sabem, sem exceção, que o senhor Temer é um bandido que está nesse momento no cometimento de crimes utilizando o aparato do Estado para a sua defesa pessoal. Todos sabem, mesmo aqueles que aqui nessa sala fingem não admitir. Todos sabiam também que o senhor Eduardo Cunha exercia o seu poder para fazer com que os seus crimes e as suas atividades não pudessem ser julgadas utilizando o aparato da Câmara dos Deputados. Mas um gangster, se vai, um bandidão como o senhor Temer, também vai chegar a hora dele. Mas aquilo que lhe dá sustentação, isso vai ter que ser trabalhado durante muito e muito tempo numa modificação cultural e política da sociedade brasileira. Porque o que dá sustentação ao senhor Michel Temer é o que está, nesse momento, aqui dentro, nesse plenário, trabalhando contra o povo brasileiro. Como orienta o próximo. Pessoal, é não ao relatório.